Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, vocês também pediram pra fazer um react aqui Do, não pode rir, tente não rir, do Castos, Castos Brothers, eu acho que é isso E dos quatro amigos, então vamos fazer, mas antes eu queria falar pra vocês que já está Já está à venda esta minha camiseta aqui, ó, camiseta do Noob, lá na minha loja, loja.canalvgames Primeiro link aí na descrição, então se vocês quiserem acessar, acessa, compra lá Parcelamento até em três vezes sem juros, se você quiser E é nóis, vamos pro vídeo agora, rapaziada, bica aqui Começando o United Trocadilho Championship O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu De um lado, os Castos Brothers, os anfitriões desse jogo Do outro lado, os quatro amigos Mano, eu pego muito bem com os quatro amigos, véi, são muito foda Bom dia, nessa noite, estamos entre amigos, então o que vier é glória Dessa vez eu vou ganhar, porque agora eu sei, vem aqui Agora eu sei porque é importante cuidar do mouse, não é por causa da AIDS, é por causa do câncer Essa é só pra quem acompanha o programa Prazer Prazer é todo nosso Rafael Sou o Di Prazer Di Opa, obrigado Fica à vontade Reza Essa é muito boa, cara Sinto risadas Sinto o prazer da dopamina descendo Por todo meu sistema lindo Qual é a tartaruga ninja que está sempre na televisão? Qual? É a Donatella Você não assistia não à tartaruga ninja? Não assistia Assistia, gostava Cara, isso é difícil, cara Cara, eu tô impressionado, pode perguntar pra todo mundo aqui Eu tô bem impressionado Eu não admito essas coisas na minha vez Eu não admito essas coisas na minha vez Qual povo Né, a população Que quando te vê na rua Te chama Não faço ideia Os egípcios Nossa Essa é bem ruim, mano Nossa Nossa Você achou engraçado, que eu sei Não, eu tô Não, fala a verdade Achei irão Mano, o bagulho é tão ruim Que dá vontade de vir, velho É muito ruim, mano Você usa que você pode Qual o condimento feito de insetos? Qual o quê? O condimento Condimento é o quê? É muito bom Ah E esse risinho aí? Foi pra fora ou não? Não, foi tosse. Eu tô noz moscada. É receita? Não, é o condimento. Ah, o condimento. Mas o que que é? Eu não sei o que é condimento. Eu vou perder na próxima, eu não vai mais. Não, você vai, a gente aguenta. Calma, vamos fazer esse vídeo levado. Tô trazendo por você agora. Eu não sei o que é, mano. As crianças são muito ruins, mas é engraçado o jeito tão ruim que elas são, velho. Esse dia, pra perder, vinha a glória. Da última vez que eu vim, eu perdi, tipo, os cinco primeiros segundos, tá ligado? Pô, vai ser foda, mano. O cara já tá rindo, mano. Me olha, bicho. Não é possível. Não consegue. Eu tava no avião, aí tinha uma mina do meu lado, né? Aí, beleza. Aí, eu comecei a conversar com ela. Quando eu vi, ela colocou a mão na minha frente. Peraí, bicho. Peraí, cara. Aí, eu falei, vou deixar, né? Às vezes, escorregou com a mão. Aí, ela abriu a braguilha do bagulho. Não, cara, não. E flap, flap. Ai, meu Deus. Ventura. Hum? Esses dias, eu tava assistindo o Discovery Channel. Aí, tem um bison correndo numa onça. Aí, o bison correu em direção à água. E... Grande perna, grande passou. A onça... Olha pra... Caralho, terceiro vai terminar, mano. Agora eu quero saber o que dá pra mim. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar, mano. A onça... Velocidade do teu caralho. Olha aqui, ó. Chegou na água. Tu! Só acabei de sair. Só acabei... Só pra nós dois. Ai, cara... Glória. Tem que terminar com Glória? Pode ser. Cubo mágico é... Meu ponto fraco, cara. Que? Cubo mágico. Tô quase, hein, Pedro? Não tá, não? Pra um daltônico? Achei ofensivo, hein? Na internet... O povo não vai gostar, não. Associação Brasileira de Daltônicos. Vamo dar um cartão verde. Vamo me expulsar. Começa aí, por favor, cara, né? Agora é mal. Não, você não pode ser obrigado. Regra... Qual que é a regra? Só tem uma regra. Que regra? Não, não... Não, não. Esse daqui foi um sorriso de deboche. Isso, isso. São duas regras. Uma, pode sorriso de deboche. Pode? Pode. A segunda regra é só pode ter três risos de deboche. Você já estourou sua cota de sorriso de deboche. E a terceira regra é... Pode ler as cartas aí, cara. Tem regra nenhuma, não. Tem... Afonso. Deixa eu ler aqui uma. Porra. Vamo ler junto? Qual o salgado muito bom que não deixa ninguém transar? Black... Faraday. Qual o salgado muito bom que não deixa ninguém transar? Não sei. Empada foda, né? Entendi. Eu posso tentar fazer uma aqui? Você... Só vou fazer um negócio aqui, rapaz. Mano. Deixa eu... Tá. Não é melhor não essa aqui, não? Afonso. Que isso, bicho? Do nada, irmão. O cara riu, velho. Hoje eu vim pra perder ou pra perder? Parando. Vai não mandar uma boa. Oi. Oi. Tudo bem? Ai, caralho. Como uma deusa. Meu Deus do céu. Garnier. Ó. Não, não, não. Foi reflexo. Caralho. Não vem com essas macumbas, não. Quando o Superman morreu, como o vilão dele ficou? Não sei. De Luthor. Qual repórter que mais gagueja? Não sei. Gago Barcelos. Nossa. Nossa. Essa é tão ruim, hein? Nossa. Onde o Mickey gosta de morar. Não sei, bicho. Na Disney. No condomínio. Nossa. 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 Que pariu. Essa aqui foi pra chorar. Foi. Foi foda. Doeu a alma. Vou pegar uma de baixo. Agora. Que que nasce grande e morre pequeno? Nasce grande e morre pequeno. É o lápis. Veja mim, botou. É o lápis. É uma merda. É o lápis? É o lápis e é uma merda. Sabe o que é isso aqui, ó? Pagode de mesa. Tá. Tá pra caralho. Tá. Qual a cirurgia mais demorada no ser humano? É hemorroida, porque é feita ao longo dos anos. Qual pintor que vende os quadros mais baratos? Não sei. O Leonardo da Vinci e Cinco de Março. É Marcinho, velho. É Marcinho. Meu Deus, esses bagulhos são muito ruim. Esse cara é bom, mano. Aquecimento vocal. Que boa. Que posso ler uma? Você tá maquiado, velho. Agora que eu levi. Lembrando do Gustavo Mendes. Qual a semelhança... Gustavo Mendes baixou aí, né? Qual a semelhança entre uma carta de amor de um ex-goleiro brasileiro e uma luta do Mike Tyson? Ambas podem terminar com a mordida. Essa piada foi uma bosta. A imitação foi muito boa. Obrigado, cara. A imitação foi muito boa. Vai ler ou eu leio? Ah, essa é a minha vez. Não, aí você leu. É truco, que nem truco. Vamos lá, lá. Qual animal que nunca ganha nada? Ah, o pônei. É verdade, o pônei não ganha nada. Então acertei. Não, você não acertou, mas... Qual é? É o empato. O pônei foi muito melhor. Também acha. Fiz que nenhum de nós deu risada. Então vamos lá. O que é que o Faustão... Pera aí. O que é que o Faustão disse? O Faustão olhou o pé de uma criança e criou uma empresa de ônibus. Qual o nome da empresa de ônibus? Errou! Não. Eita pé mirim! Eita pé mirim! Você da sua roupa, hein? Gostou? Veste benzão, mano. Pô, obrigado. Eu sou pai, né, irmão? Tenho que mexer apropriado. É. E aí? É aí que... Eu vou contar... Você é irmão do cara da AIDS. É... Eu sou irmão do cara da AIDS. Tem... Tem o AIDS também, então. Que é genético, né? A AIDS. Não faz sentido, mano. Não faz sentido desse bagulho, velho. Antes de começar, eu queria muito... É porque eu queria ter feito uma piada com o Afonso e queria ter feito uma piada com o Di. E Deus me deu a chance de não fazer com eles, mas eu me arrependo de não ter feito. Então eu queria... Posso? Oi. Ah, obrigado. É... Qual é o humorista que... Qual humorista que é bom pra... Pra... A gente dá duas indicações pra garganta. Afono e pastilha. Desculpa. Eu não sei nem se eu falo a outra. Eu comecei a stand-up por tua causa, velho. Já tá se arrependendo. Não, me arrependi já. Ah, tá. Cê sabe qual é o humorista que é a musa do verão? Não. É o Felipe de Lom. Já tirei isso dentro de mim. Tô bem agora. Agora cê... Sabe o humorista... O humorista que ele opera os animais pra não ter filho? Qual? Marcos Castro. Boa. Talvez já tenha ouvido. Talvez. Sabe qual é o humorista que vai sempre a feira? Thiago Verdura. Sabe o humorista que luta? Porra, fodeu. Qual? Yuri Marcial. Achei. 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 Bom, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você é novo. E também, mano, já aproveita pra deixar aí nos comentários o que mais vocês querem que eu veja, mano. Mano, eu gosto de ver bagulho de comédia, mano. Se vocês tiverem alguma coisa de comédia pra eu assistir, deixa aí nos comentários, mano. Adoro ver comédia. Então é isso aí, galera. Um beijo. É nóis. Valeu? Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, se ajuda aí no like. É nóis. Uh!